Olá tudo bem antes de ir para a linha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais clica no Sininho para receber minhas notificações deixa meu joinha e seja membro seja membro do meu canal lá eu posto vídeos exclusivos que eu não posto no canal aberto e lá tem várias peças passo a passo tá e também tem meu e-book com peças variadas de bônus e mais quatro passo a passo de blusas tá bom e se você quiser fazer uma pequena doação no canal é só sair abaixo no coraçãozinho e hoje eu vou fazer uma bolsa é em crochê tunisiano tá então vou precisar de uma agulha de número 8 que é de 5 milímetros e tá uma régua sobra de linha de lã de barbante o que vocês tiverem tá e um feixe clé né de esse aqui eu acho que se não me engano tem que vinte centímetros vou ter que medir ele e aí aqui não fala nesse saquinho veio dois né eu usei um já tá por aqui eu vou medir aqui e agora não sei onde tá o meu ataque e é bom contando daqui dessa pontinha até aqui e tem 23 centímetros e meio 23 centímetros e meio tá contando de uma ponta até a outra é bom mas aí vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem pode fazer menorzinha maiorzinha né mais larga menos larga pode fazer um necessário pode fazer uma bolsa bem maior bom enfim o tamanho que vocês quiserem tá bom bom é aqui no começo posso pegar uma agulha da mesma grossura tá da mesma espessura né e fazer aqui as correntinhas duas eu vou fazer o múltiplo de três mais um a minha eu fiz com uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte e vinte e vinte e um e vinte e duas correntinhas tá então aqui eu vou pegar uma agulha de crochê tonisiano tá é só fazer assim eu vou fazer uma carreira normal tá então aqui é só eu vou seguir e puxando as laçadinhas até o final e então aqui eu vou tirar um tá agora é só tirar de dois em dois até o final e vou deixar dois pontos finais na agulha tá porque aí eu vou trocar de fio ok então aqui é só seguir fazendo assim deixando dois aqui aí eu vou pegar outra cor e pegar outra cor aqui e aqui eu posso dar um nozinho se quiser ou já puxaram o fio tanto faz tá então aqui eu vou arrematar com o branco e aí agora eu vou pegar aqui ó no palito tá e vou fazer a mesma coisa então vou fazer duas carreiras em ponto palito e aqui assim ok então é só seguir fazendo assim até o final então aqui ó o último pontinho eu pego duas laçadinhas tá o que eu puxo e vou fazer novamente ó e tirando de dois em dois até o final e aí é só seguir fazendo assim e vou deixar dois pontos na agulha porque aí eu troco de fio então aqui é só tirar de dois em dois deixando dois sempre deixando dois no final puxando dois aqui no final pego aqui outro fio tá e arremata aqui com outro fio tá então aqui ó no ponto seguinte eu pego uma laçadinha assim tá agora dou uma laçada vou pegar aqui embaixo nesse palito então aqui 12 aqui no terceiro tá então aqui embaixo vou pegar o palito tá e aí eu pego uma laçada então aqui 12 aqui no terceiro então aqui embaixo vou pegar o palito tá e arremata então aqui ó e arremata e arremata dois e novamente um palito e dois é uma laçada aqui embaixo ó um dois aqui no terceiro e aí Ah tá eu puxo aqui até da altura e arremata Ok então novamente ó um palito é mais um palito uma laçada aqui é o seguinte puxa a laçadinha e arremato dois tá então aqui no seguinte novamente um palito aqui no seguinte um palito é o seguinte uma laçada eu pego aqui no seguinte embaixo então essa cor sempre vai pegar essa essa cor aqui embaixo tá E aí então aqui no seguinte um palito é um palito uma laçada aqui no ponto seguinte arremata dois aqui um palito um palito eu dou uma laçada então aqui no terceiro. 12 aqui no terceiro tá arremata dois aqui no último ponto e eu pego dois aqui arremata tá então aqui tiro um e agora é só tirar de dois em dois lá no final eu deixo dois tá para para poder trocar de fio novamente o que é bom então aqui chegando no final tá vou trocar de fio novamente o um branco o ok então aqui ó é um palito e dois aqui no seguinte é um palito o ok agora dou uma laçada vou pegar aqui no branco aqui embaixo então branco com branco tá vermelho com vermelho então aqui no branco e arremata aqui no branco aqui no branco aqui no branco e arremata um palito aqui em baixo não aqui aqui em baixo tá então aqui novamente um palito e aqui no ponto seguinte aqui em baixo tá então uma laçada e deixa da mesma altura e arremata dois tá bom então é só fazer assim ok agora dou uma laçada pego aqui ó tá então esse ponto aqui é intercalado e de uma carreira intercalado tá bom então faço dois palitos uma laçada e aqui embaixo no branco 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 com branco e arremata dois aqui um palito e dois uma laçada aqui no branco e arremata dois aqui no último pega assim tá agora eu pego arremata um agora é só tirar de dois em dois até o final deixando dois lá no final e então agora que eu voltei com vermelho tá é só repetir esta carreira então aqui tem um aqui dois um dois tá dou uma laçada vou pegar aqui ó ó tá bom E aí E aí e arremata dois aqui ó então novamente ó um e dois palitos uma laçada uma laçada e vou pegar aqui ó e vou pegar aqui ó tá na segunda carreira ó uma e duas aqui embaixo e aqui arremata dois novamente um e dois uma laçada pega aqui embaixo bem onde tem esse nozinho tá acima e ele tem um palito e aí e aí e aqui arremata dois ok então esse pontinho é hiper fácil de fazer tá você consegue fazer fazer ele no instantinho você pode fazer maior se você quiser tá e eu no meu caso como eu tinha algumas sobrinhas então eu fiz uma coisa menor né bom então eu acabei utilizando o inteiro né e a sobra inteira que eu tinha eu utilizei para fazer a bolsinha e tá então aqui no final tá aqui eu pego duas laçadinhas e aqui eu tiro um e vou tirando de dois em dois até até o final depois é só repetir e a carreira e vai intercalar né com o branco tá fazendo a mesma coisa ok e o ponto vai ficando assim ó tá bom bom então aqui eu fiz uma amostra pequena tá só para vocês terem uma ideia de como eu fiz a minha bolsinha tá bom 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 então agora depois que você fez essa carreira do palito né então agora tem que terminar ela então aqui ó e no palito seguinte passa um ponto baixo o palito seguinte um ponto baixo tá e eu vou fazendo assim e pegando palito fazendo um ponto baixo pega o palito um ponto baixo e aí bom então é como eu falei dá para fazer da largura que você quiser do tamanho que você quiser fazer uma bolsa bem grande com esse ponto que ele é hiper fácil de fazer no instantinho dá para fazer tá ele é rápido e não é enjoativo bom então aqui é só seguir fazendo assim até o final tá e depois eu tenho que emendar né vou emendar uma ponta outra e a outra e a outra que eu vou mostrar agora para vocês depois que eu terminar aqui tá então aqui no último pego dois e aqui eu faço um ponto baixo então agora para emendar eu tenho que emendar assim ó e dessa forma bom então o que que eu fiz e eu fiz a emenda como eu faço é nos motivos tá bom então eu pego aqui no primeiro ponto o ok e então aqui peraí deixa eu pegar direitinho aqui pegar aqui no primeiro ponto e aí e aqui eu faço esse aqui depois é só esconder tá eu faço um ponto baixíssimo tá então eu vou pegar aqui ó e no segundo ponto e aqui ao mesmo tempo tá aqui no ponto seguinte e aqui eu faço um ponto baixíssimo então eu pego aqui no ponto seguinte as duas laçadinhas e aqui ó eu pego as duas laçadinhas tá no ponto seguinte e aqui eu arremato então eu pego aqui ó as duas laçadinhas e aqui no ponto seguinte e aí e aí e aí então aqui a mesma coisa pega no ponto seguinte e aqui no seguinte ó e vou fazendo isso tá vai ficando assim ó vai ficar correntinhas aqui nessa parte aqui assim da tá fechado aqui tá depois aqui na parte de baixo você costura também assim ok depois você coloca o zíper e feche clare e nessa parte de cima na parte de baixo você costura tá bom bom e vai ficar assim já um pouquinho mais um aqui para vocês verem tá então aqui eu coloquei e feche clare tá aqui e ficou assim tá bom agora eu que que eu fiz aqui ó tá vendo ó a costura ficou assim ó dessa forma tá aqui eu fiz um pompom para fazer esse pompom eu usei a régua que eu vou fazer um agora para mostrar para vocês como eu fiz esse pompom tá é muito fácil ok olha só o ponto ficou assim ficou assim então eu fiz ele assim desse jeito né aí eu virei e para poder fazer aqui a bolsinha tá que ficou até grandinho porque eu usei uma lã bem grossa tá aí ficou assim e fica em relevo e as pipoquinha tá bom então aqui no caso desse pompom aqui e vamos ver se eu tenho uma é uma linha e é clarinha aqui para vocês eu acho que depois eu vou ver aqui eu já venho mostrar para vocês como fazer então para fazer a florzinha preciso de uma agulha tá sem ponta uma tesoura também ok e a régua então aqui na régua eu vou fazer nozinho tá aqui assim e deixa esse pedacinho porque depois eu vou usar ele então aqui ó é como se eu tivesse fazendo tricô tá então eu vou fazer assim vou passar a régua por aqui ó ok ó então aqui já tem duas laçadinhas e aqui três e tá 14 e sempre deixou nozinho aqui para cima tá 15 15 16 16 e 17 18 19 19 20 e aí 11 e 11 e 12 e 13 e aqui 14 e e aí e aí e aí e aí e aí e aí e 16 e 16 e 17 e 17 e 18 19 e 19 e aqui 20 eu fiz com 20 ok aqui eu vou cortar um pedaço bem grande e vou passar aqui na minha agulha e aí e aí essas agulha aqui meu santo cristo e agora tem que aprender né tá então aqui eu vou pegar aqui no primeiro pontinho no primeiro ponto aqui tá eu vou passar ela sardinha aqui ó e aí e aí e para aprender e eu faço novamente ó seguro fio aqui eu pego no segundo pontinho aqui no segundo ponto e eu vou fazendo isso ó 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 tá passo por aqui ó e puxo aqui o fio bom então aqui novamente ó no ponto seguinte e tá no ponto seguinte passo fio para cá e a linha para cá e aí aqui faz o nozinho eu vou fazer esse nozinho até chegar aqui no último ok então agora eu vou pegar né que eu fiz aqui tudo vou colocar minha agulha e vou passar aqui e até o último oi e assim desta forma ok agora eu posso retirar aqui da régua e tá e aqui e agora é só amarrar e este fio com este e tá assim é uma amarradinha aqui e aí amarrar de novo e já bem firme tá e aqui você pode amarrar de novo deixando bem e aí tá aí aqui ó no caso você pode cortar aqui ó vai gostar aqui é assim e se você vai ficar tudo que o mesmo tamanho então né vai ficar assim ó o pelo dia é bom isso depende muito da do fio né porque esse daqui eu fiz com 20 voltas também ele ficou mais assim oi né aí esse aqui já fica mais é mas ele fica bonitinho também ó né só fazer mais voltinhas dependendo do fio você pode fazer mais voltas tá e aí você pode colocar assim né na bolsinha tá bom bom e é outra coisa também pode colocar na alcinha é só minha eu comprei na loja daí sou tá na loja daí sou ok faz tempo que eu já tenho ela eu gosto marinho então aqui já vem com esses negocinho aqui então fica fácil né você pode colocar aqui na frente você pode né prender aqui na frente é porque aqui do lado como eu fiz muito pequeno então até que dá ó tá vendo ó uma alcinha só já dá ó é uma alcinha só já fica um tamanho bom né então é só aprender esse aqui aqui você vai costurar né tá bom aqui assim nas laterais como eu não quero colocar a alcinha então por isso mesmo que eu não grudei aqui aqui ainda tá e como as o marinho já combina com a bolsinha o ok então é isso gente vocês podem colocar aqui a alcinha sem alcinha né aqui eu coloquei a aqui da hello kit porque o e o zíper né o flash clara é da hello kit tá bom coloquei a hello kit aqui ela é uma cor meio estranha mas né mas tá bom né olha só tá bom então fica com alcinha sem alcinha e fica assim ok então é isso gente vocês podem usar desse lado ou fazer uma costura mais invisível né aqui assim mas discreta né e usar essa essa parte aqui fica muito legal também tá então aquele negócio é como eu falei se vocês quiserem mais larga maior a bolsa dá para fazer também desse mesmo jeito desse mesmo modo tá usando um fechiclar maior ou colocando botões também fica bem legal ok então é isso então já deixa meu joinha para não esquecer e estar me ajudando também e até a próxima obrigada beijos tchau fica com deus